Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou instalar o chuveiro elétrico e eu quero te mostrar no passo a passo como você faz para instalar esse chuveiro. Então hoje eu vou instalar o chuveiro da Lorenzetti Aquaduo Black Ultra. O nome é bonito, o chuveiro é bonitão também, por isso eu escolhi esse modelo. Ele é preto com cromado, você vai ver daqui a pouco. Então você pode usar ele no sistema de chuveiro e também no sistema de ducha. Então como eu vou instalar no meu banheiro, então eu vou testar eu não sei se ele funciona bem, como é que é a utilização dele. Eu comprei pela aparência. Então daqui a um tempo vocês me perguntam, eu falo como é que é, se funcionou bem, se não funcionou como é que é. Então vamos ali para o banheiro e vamos fazer essa instalação. Tchau! 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 Tchau!